Nessa aula, nós vamos aprender a como gerenciar pedidos no e-commerce. Eu tenho aqui um pedido, né? Primeiramente, você vai clicar em e-commerce, pedidos. Eu tenho aqui um pedido que foi feito, ok? E eu vou clicar sobre esse pedido. Nessa tela aqui, pessoal, vocês vão ver todos os pedidos que vão aparecer no seu e-commerce. Cada pedido tem um status, né? O status pode ser cancelado, igual você está vendo. Aprovado, pendente, recusado, falhado. A gente vai ver mais adiante. Então, para isso, eu vou clicar aqui nesse pedido. E aqui eu tenho todos os detalhes do pedido. Eu tenho o endereço de entrega, para onde você vai entregar, para onde você vai enviar esse pedido, ok? Eu tenho a data do pedido, o status. Olha só, vamos ver cada um dos status que tem. Eu tenho pagamento pendente, significa que a pessoa passou o cartão e a operadora ainda não liberou a compra dela. Ela está com o pedido pendente. Processando, significa que o status dela está processando, ok? Ou seja, a operadora está processando. Aguardando, significa que tem alguma pendência com a operadora, está aguardando o pagamento. Concluído, significa que o pedido foi concluído. Aqui vale a pena ressaltar que concluído, para quem vende produtos físicos, é só quando você vai lá na plataforma e fala que você já despachou o produto para a pessoa. A plataforma não coloca como concluído automaticamente, tá bom? Então, sempre quando o pedido chega para você que o pagamento foi autorizado, ele chega como processando. Significa, processando significa, a operadora processou e agora você que é dono do e-commerce, precisa dar segmento com o pedido. O que é esse segmento? Você precisa de postar o produto no correio, embalar o produto, fazer todo armazenamento e aí você vem e coloca ele como concluído. Somente depois que você enviar o produto para a transportadora que você coloca ele como concluído. Legal? A plataforma não vai colocar ele como concluído automático. Nós temos cancelado, significa que foi cancelado por algum motivo. Reembolso, significa que a pessoa pediu estorno. Beleza? A pessoa foi lá, você comprou e ela pediu estorno. E mal sucedido significa que houve algum problema de comunicação com a plataforma. Beleza? Então, aqui você tem o status do pedido, o cliente que é. Você pode clicar aqui para ver o perfil do cliente. Aqui você tem as informações, CPF, CNPJ, caso você vá emitir nota fiscal. Aqui embaixo você tem os itens que o cliente comprou. Então, você pode ver, ó, de frete deu 26 e o total deu 266.73. Então, você vê o total com frete. E aqui vale a pena, vale a pena você notar que é o seguinte. Você tem que o cliente postou via Sedex. Olha só. Sedex. Então, se você for lá no Sedex e postar e o peso der diferente disso aqui, pode ser que a sua plataforma está com alguma coisa cadastrada ou errado. Então, quando você publicar nos correios, postar nos correios o pedido, tem que dar esse valor. Tá bom? Por que tem que dar esse valor? Porque a sua loja está conectada diretamente com os webservices dos correios. Então, tem que dar esse valor. Aqui do lado nós temos algumas ações, que é enviar fatura para o cliente, reenviar notificação de novo pedido, gerar novamente a permissão de download para produtos digitais. Isso aqui é exclusivo para produtos digitais. Aqui você tem a abinha para você colocar o código de rastreamento dos correios. Então, quando você postou lá nos correios o pedido, o correio te deu aquela folhinha amarela, você vai pegar o código e vai postar aqui e vai clicar em mais. Por exemplo, um, dois, três. Clicar em mais. Agora a ferramenta vai enviar um e-mail para o cliente falando, tá aqui o código de rastreamento dos correios. Beleza? E aqui você tem as notas do pedido. Isso aqui é colocado automaticamente ou você pode vir aqui e colocar uma nota para o seu cliente. Tudo que a plataforma faz, pedido cancelado por falta de pagamento. Significa que eu simulei uma compra e o PagSeguro cancelou. Então, toda notificação da plataforma de pedidos, você vai ver aqui. Então, caso você esteja tentando entender por que um pedido falhou, por que um pedido deu errado, qual é o status do pedido, basta você olhar essa opção aqui que você vai ver o que está acontecendo. Tá bom? É a única forma de você descobrir se um produto falhou e por que falhou, é por aqui. Ok? Então, você olha aqui, ó. Nesse caso, o pedido falhou por causa de falta de pagamento. Mas por quê? Tempo de limite ultrapassado. Significa que eu demorei demais para pagar. E aí, o que acontece? O e-commerce retorna o estoque daquele produto. Beleza? E aqui, você não precisa de colocar mais nada. Então, no dia a dia da sua loja virtual, você vai ter que vir aqui, visualizar os pedidos que chegaram por data. Aí, você olha a data. Por exemplo, ah, esse pedido aqui chegou há dois dias atrás, né? Chegou em novembro. Ah, legal. Então, eu vou... Esse pedido é de hoje. Vou chegar nele. Vou visualizar se está tudo certinho, se o pagamento foi tudo certo. Ah, vou emitir a notinha dos Correios, a etiqueta dos Correios e vou despachar o produto. Assim que eu despachar o produto, eu venho, coloco como concluído, pego o código dos Correios e coloco aqui para o cliente receber o código dos Correios. Ok? Se o pedido falhou, deu problema, deu errado, talvez valha a pena você entrar em contato com o cliente para dizer para ele, olha, e tal, deu algum problema aqui no seu pedido, a gente pode te ajudar de alguma outra forma e por aí vai. Então, uma outra coisa muito importante que é uma dica de ouro que eu vou dar para você aqui nessa aula, que é verifique o local de entrega do seu cliente. Verifique isso. Por que que eu estou falando para você verificar? Isso aqui é uma dica de ouro. Você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar. As pessoas, muitas vezes, estão comprando muito rápido as coisas. E aí, acaba que ela digita o CEP errado, o endereço errado e alguma coisa errada. Então, para você não enviar o pedido para algum lugar errado, talvez valha a pena você pegar o telefone do cliente e se certificar que aquele é realmente o endereço de entrega correto do cliente. Porque um simples número errado aqui pode levar você para entregar um pedido para outro local. Tá bom? Então, é uma dica de ouro. Vale a pena você, talvez, usar essa dica aí para quem está trabalhando com e-commerce. Ok? Então, custa nada se o cliente colocou um pedido via telefone fixo, liga para lá, se ele colocou o WhatsApp, olha com ele no WhatsApp, para que você não mande esse pedido errado para uma outra cidade e quando chega lá vai falar remetente não encontrado, endereço não encontrado e por aí vai. Legal? Então é isso. Até a próxima aula.